Os medicamentos comercializados tiveram um reajuste de 5,6%. O percentual ocorre anualmente pela Câmara de Regulação do Mercado do Segmento. Isso impacta no bolso de quem faz uso de medicamentos, de remédios. A gente vai acompanhar na reportagem aqui. Pode balançar. O percentual máximo de reajuste foi determinado pela CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, e está em vigor desde abril. A mudança tem impactado no bolso de quem faz uso de remédios. A Marcela utilizava poucos medicamentos, mas depois que foi diagnosticada com vasculite, que é a inflamação em vasos sanguíneos, a lista aumentou. Hoje eu tomo cerca de 15 medicamentos por dia. E, assim, nenhum deles são fornecidos pelo SUS. Hoje eu até fui lá, mas aí eu obtive a negativa, assim, de todos. Então, realmente, são medicamentos que eu preciso comprar. Atualmente, assim, dá cerca antes do reajuste do medicamento, né, que a gente teve foi em 2020. A gente teve o primeiro em 2020, aí esse ano de novo teve um reajuste. Então, antes ficava por mil e poucos medicamentos. Agora fica cerca de dois mil. Então, assim, essas porcentagens que aumentou do medicamento deu uma diferença bastante, assim, no bolso da gente. Nas prateleiras da farmácia desta instituição de longa permanência, em Governador Valadares, diversos medicamentos. Mas, sem dúvidas, o aumento nos preços acende o alerta para manter o estoque abastecido. A coordenadora administrativa disse que o custo com alguns remédios é alto. Alguns são doados. Mas, antes de serem consumidos, uma profissional faz uma triagem. Semanalmente, a gente compra medicamento de uso contínuo, fora os eventuais, né, se aparecer alguma prescrição por alguma situação particular do morador. A gente também recebe doação da comunidade, que também faz esse apoio aí para estar tentando diminuir esse custo. Mas, esse aumento, ele impacta no orçamento da instituição. Todo medicamento que é recebido de doação, ele passa por uma triagem para ver data de vencimento. Se caso for um medicamento líquido, se ele estiver aberto, a gente não pode utilizar, é descartado. Então, chega a medicação, é passada para a farmacêutica. Como a gente tem um volume grande de medicamentos, a gente tem uma farmacêutica funcionária da instituição. Ela faz toda essa triagem para ver o que pode ser utilizado e o que não pode ser utilizado para ser descartado corretamente. O reajuste feito em março deste ano foi baseado em um modelo de teto de preços calculado com base no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e em outros fatores, como a inflação entre março do ano passado e fevereiro deste ano. O aumento reflete em cerca de 10 mil medicamentos. O coordenador do curso de ciências contábeis de uma universidade valadarense, frisa que o reajuste afeta o orçamento familiar. Até que ponto realmente vale a pena comprar remédio ou não? Se nós formos pensar no sentido racional da história, que é a matemática aplicada no orçamento da pessoa, os preços estão subindo, não é só do remédio, mas nós estamos falando aqui de medicamentos. Se você não tiver uma fonte de renda para compensar esse gasto que está aumentando, seja porque o preço do medicamento que você tem que tomar subiu, ou porque você está aumentando a quantidade de medicamento por conta que a sua vida não está adequada, você tem que compensar isso de alguma maneira. Ou você aumenta a sua renda trabalhando mais, se é que isso é possível, ou então você vai ter que olhar para o seu orçamento familiar e cortar outros gastos para compensar e não gastar mais do que você ganha. É, não pode nunca gastar mais do que se ganha, né? Mas no Brasil é tanta coisa reajustando, né? A gente vive com tão pouco recurso. Falar de economia assim fica até fácil, né? Mas não é tão simples assim, não.